No início da sessão desta terça-feira, o vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara, pediu que o projeto de lei que suspende o pagamento de empréstimos consignados não fosse votado. Eles disseram dispostos a um entendimento com o Poder Executivo, no sentido de conceder uma carência de seis meses para o funcionalismo e refinanciar o débito existente em até 144 prestações. Hoje são 120. Então, seriam seis meses de carência mais 144 prestações. E é a proposta de conciliação que eles fazem. Parece que está havendo entendimento nesse sentido, de conceder seis meses de carência, um refinanciamento de até 144 prestações, mesmo permitida a migração e mesmo aqueles que têm o nome escrito no Serasa podem celebrar esse novo acordo. O Parlamento Carioca discutiu o veto ao projeto de lei que suspende a cobrança da taxa de uso da área pública em decorrência do surto do coronavírus na cidade do Rio. O vereador Jairinho, líder do governo, pediu apoio para o veto de apenas uma parte da proposta do projeto. Quando nós fizemos esse voto em separada e somente do artigo 2º, nós salvaguardamos o coração do projeto do vereador Raimond, da vereadora Rosa e do vereador Rafael. Ficam todos contemplados com a derrubada parcial desse primeiro veto e total do outro veto. Eu acho que fica todo mundo contemplado. Foi isso que eu queria falar desde o primeiro momento. A vereadora Rosa Fernandes lembrou que o objetivo do projeto é suspender a cobrança injusta de uma área que não estava sendo ocupada pelos trabalhadores informais durante o isolamento imposto pela pandemia do coronavírus. Quando essa proposta foi elaborada, tanto o projeto do vereador Raimond quanto o projeto do Rafael, do Lúcio Carlos e Mil, nós estávamos tratando de uma coisa justa, que era não cobrar a ocupação de área pública, o uso da área pública, na medida que esses trabalhadores informais não estavam utilizando essa área, porque estava proibido. Então, esse período em que eles não utilizaram a área pública não deveria estar sendo cobrada, é injusto dessa cobrança. O vereador Rafael ajustou isso porque a atividade do plenário ainda estava muito lenta e a gente não conseguia acompanhar o tempo e a realidade que a gente estava vivendo. Então, assim, é mais do que justo. Agora, vereador Messina, o camelô que está na porta do lojista é o camelô que não está legalizado. O ordenamento tem que ser feito pelo poder público e não é feito. Em seguida, o vereador Jorge Felipe convocou sessão extraordinária para discutir dois projetos de lei. O primeiro autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial destinado ao Fundo Municipal de Solidariedade e ao Fundo Emergencial de Combate à Covid-19. O vereador Tarcísio Mota fez um apelo para que os recursos dos fundos sejam usados para a construção de uma política estruturante de segurança alimentar e de renda mínima para a cidade. É muito impressionante como as coisas são feitas dessa forma meio atabalhoada, sem planejamento e sem transparência. Ou seja, cada secretaria parece ter a sua política de cesta básica no lugar de você ter uma política do município que consiga, de forma integrada, inclusive, otimizar os recursos sobre isso, para que a gente possa garantir que as pessoas não morram de fome. É louvável, e eu quero parabenizar, as cestas básicas que foram entregues. Mas, porque quem tem fome tem pressa, ninguém pode parar a distribuição de cesta básica. Mas é preciso que o poder público, três meses depois da pandemia e do isolamento ter acontecido, já teve tempo para apresentar uma política completa desse processo, e não que cada secretaria continue fazendo sua política pequena, porque senão, inclusive, fica parecendo que a distribuição de cesta básica não tem o fim de garantir a vida das pessoas e a alimentação. Parece, muitas vezes, o fim eleitoreiro dessa história. Isso é que a gente não pode deixar acontecer. Depois de uma longa discussão, o projeto saiu da ordem do dia para receber emendas. Outro projeto, em segunda discussão, que entrou na pauta e também foi retirado para receber emendas, é o que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. A próxima sessão extraordinária foi convocada para quinta-feira, às três horas da tarde. Em uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Câmara Municipal, militares realizaram um processo de higienização nos 51 gabinetes dos vereadores e nas demais dependências do Palácio Pedro Ernesto. A medida faz parte de um conjunto de ações adotadas pela Casa Legislativa no combate à Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso com o vereador Carlo Caiado, que também é o primeiro secretário da mesa diretora da Casa Legislativa. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista. A minha primeira pergunta é a seguinte. A Câmara Municipal do Rio, em parceria com a Marinha do Brasil, fez inicialmente uma vistoria nas dependências do Palácio Pedro Ernesto e agora uma higienização. Por quê, vereador? Primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu estou retornando a essa casa que eu entrei em 2005, no meu primeiro mandato. Tive um ano e meio como deputado estadual, onde também aprendi muito, mas é bom estar de volta à casa onde eu iniciei, assim, em meu primeiro mandato parlamentar. E falar, sem dúvida alguma, também o trabalho do vereador Rocalgo, na primeira secretaria, logicamente, com toda a mesa diretora. Um trabalho também muito assíduo e sempre buscando aí, dar todo o amparo aos vereadores que possam manter o seu trabalho ativo e com interlocução diretamente com a população. E nessa missão, assim que eu retornei, dada pelo presidente da casa, o vereador Jorge Felipe, a preocupação, lógico, do presidente e toda a mesa diretora de a gente buscar fazer todo o trabalho de limpeza, higienização e essa parceria com a Marinha foi fundamental. O que uniu, que eu agradeço também, a diretoria aqui, a administrativa da casa, a parte toda dos funcionários de limpeza, que antes de ter a Marinha aqui, teve uma limpeza em cada gabinete, em cada setor da casa. E, posteriormente, essa parceria com a Marinha, de forma gratuita, para a Câmara Municipal, foi um convênio assinado. Foi muito importante nessa higienização e, mais ainda, a higienização, não só sendo feita, mas o trabalho da Marinha preparando os funcionários da Câmara que possam exercer esse trabalho que eles fizeram ao longo aí do período posterior, assim, durante agora a pandemia, mas posterior à pandemia, que os cuidados eu acho que vão ser de forma permanente. Está ótimo. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez pela sua entrevista, vereador, com o Carlos Caiaro, primeiro secretário da mesa da casa. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigada, vereador. A prefeitura anuncia a segunda etapa da flexibilização que começa a partir dessa quarta-feira. Destaque para a autorização das competições esportivas. A segunda fase do plano de retomada das atividades econômicas da cidade começou oficialmente. A prefeitura já tinha antecipado na semana passada a reabertura dos shoppings previstas para essa etapa. A possível volta do Campeonato Carioca sem a presença da torcida é um dos destaques. Flamengo e Vasco já anunciaram que são favoráveis ao retorno. O time rubro-negro, inclusive, já está treinando. Já Fluminense e Botafogo são contrários e ameaçaram entrar na justiça para avaler seus direitos. Está previsto para essa quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Palácio da Cidade, uma reunião entre o prefeito Marcelo Crivella, os clubes e a federação para se chegar a um acordo em relação à volta dos jogos e evitar a judicialização do caso. Flamengo e Vasco jogam entre si com clubes que querem jogar e os clubes que não querem jogar, a federação tem que ter todo o respeito e eles passam a jogar em julho. Só os jogadores vão entrar por um portão do Maracanã que não tem nenhuma ligação com o hospital de campanha, a imprensa de forma restrita para fazer a cobertura do jogo com todas as normas de segurança. A vigilância sanitária vai estar para fiscalizar vestiários, atendimento médico aos jogadores, que também tem que estar lá. Tudo isso vai ser fiscalizado pela vigilância sanitária. A segunda fase ainda contempla a abertura dos centros comerciais populares, como o Mercadão de Madureira. A terceira fase está prevista para o dia 2 de julho. O que muda agora na segunda fase, em termos de comércio, seria os centros comerciais. Ontem teve uma reunião grande no Mercadão de Madureira, ficaram lá praticamente a tarde toda, marcando o chão, portas fechadas, só uma que abre, conversando com os lojistas, câmeras para fiscalizar tudo, avisos colocados nos corredores. A ideia é que o Mercadão de Madureira se torne um modelo para todos os centros comerciais do Rio de Janeiro. As lojas de rua permanecem fechadas. Peço um pouquinho de paciência aos lojistas das ruas para que aguardem mais 10 dias, 8 dias, que a gente já vai estar pronto para fazer isso. Se não fizerem isso, serão multados, serão autuados. Multas que podem chegar até a 50 mil reais. Há 24 anos, a Conlurbe faz pesquisa para identificar os hábitos de consumo dos cariocas. Mas a análise realizada durante a pandemia mostrou um resultado bem diferente dos anos anteriores. Eu converso com Fabiana Araújo Soares, coordenadora de projetos do Centro de Pesquisa Aplicada da Conlurbe. A gente pode afirmar, então, que o resultado diferente esse ano está diretamente relacionado à pandemia? Pode, pode sim. A pandemia trouxe um novo perfil de consumo e geração de resíduos aqui no município do Rio de Janeiro. O que foi levado em consideração nessa pesquisa, Fabiana? Essa pesquisa já é realizada há 24 anos, durante todo o ano, na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós procuramos coletar uma amostra bem representativa nesse período que nós tivemos e nós consideramos o que a gente considera todos os componentes que são gerados nos resíduos sólidos domiciliares. Então, nós observamos a geração de plástico, de vidro, de metais, de matéria orgânica, que tudo isso reflete um perfil de consumo dos moradores da cidade do Rio. Agora, existe alguma diferença entre os resíduos descartados na zona sul, norte e oeste? Existe, existe sim. E, inclusive, durante esse período de isolamento, nós observamos que houve uma mudança nessa geração. Por exemplo, os bairros da zona oeste, eles costumam a gerar mais matéria orgânica. E, nesse momento, nós observamos que essa geração de matéria orgânica foi maior nos bairros da zona sul. Com relação a recicláveis, a gente observou que em todos os bairros houve um aumento considerável, o que era bem característico de bairros da zona sul uma geração de maior material com potencial reciclável. Agora, fala para a gente quais os produtos mais encontrados em cada região. Então, o que nós observamos na região sul, como eu disse, que aumentou bastante a geração de matéria orgânica. Nós encontramos bastante embalagens de delivery. Isso foi muito característico, principalmente na zona sul, os pedidos de entrega de produtos prontos, visto que está tudo fechado. Os bares, restaurantes estão fechados, então as pessoas estão pedindo bastante. E, no momento... Fabiana, desculpa te interromper. Agora, só para a gente entender melhor. Nos outros anos, fora, nos outros anos sem a pandemia, sem a gente estar em isolamento social, esses produtos descartáveis eram encontrados em menor quantidade? São encontrados em menor quantidade? Eles não costumam sobrepor os outros materiais que são encontrados. Então, isso chamou bastante a nossa atenção, porque eles estão em uma quantidade bem evidente. Assim como o tetrapaque, proveniente de leite, de leite condensado, treme de leite, que está indicando que as pessoas estão fazendo umas lanches em casa. Então, eram tipos de materiais que a gente não identificava evidente a presença deles. Está ótimo. Muito obrigada pela participação. Nesses tempos de isolamento social em que muitas mulheres perderam a renda ou até mesmo estão confinadas com seus agressores ou em relacionamentos abusivos, uma plataforma vai conectá-las ao mercado de trabalho e ajudar no reconhecimento de espaço na sociedade. Com a finalidade de diminuir a desigualdade de gênero e formar uma rede de estímulo ao empreendedorismo feminino, debatendo assuntos como liderança, autonomia financeira, violência contra a mulher, gestão de carreira, entre outros, a Frilas vai unir mulheres da economia criativa entre si e a pessoas e empresas que desejam contratar serviços ou projetos com eficiência e representatividade. A Karina de Abreu é a rede de conteúdo da coletiva Delas e nos atende hoje para contar do projeto Frilas que vai ser lançado em breve. Tudo bem, Karina? Oi, tudo bem? Olá a todos. Que projeto é esse? Bom, a coletiva Delas é um hub criativo integrado por várias mulheres. Somos três sócias inicialmente e aí só nesse ano já entraram mais sete mulheres, então agora somos dez, é o público e a equipe. E o Frilas é uma plataforma digital que pretende conectar mulheres da economia criativa, profissionais da economia criativa, a seus possíveis clientes. E aí, assim, a plataforma, ela pretende trazer essas mulheres da economia criativa e aí variadas profissões, né? A gente vai ter designers, mulheres do audiovisual, mulheres da moda, enfim, mulheres da arte, que justamente são profissões autônomas, é para mulheres freelancers, né? E que foram muito afetadas, principalmente nesse momento de quarentena, né? Em que justamente essas profissionais não têm uma segurança, né? Para além, assim, dos direitos CLT e etc. Então, a ideia é dar esse suporte e que a gente consiga crescer junto, porque nós também somos mulheres autônomas da economia criativa. Perfeito. E a plataforma funciona como? Qual o endereço? E de que maneira você acha que esse projeto vai atingir esse objetivo que é diminuir a desigualdade de gênero? A desigualdade de gênero é uma questão basilar e fundamental, tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente acredita que quando, de fato, você está falando sobre a autonomia financeira e quando a gente está falando principalmente de mercado de trabalho, em que a gente sabe que ainda hoje as mulheres em cargos muito similares aos dos homens seguem ganhando, recebendo salários menores e principalmente quando a gente vai falar sobre diversidade de mulheres, a mulher negra, por exemplo, recebe ainda menos que a mulher branca e tem ainda menos oportunidades e ainda assim a gente vive uma realidade em que muitas mulheres são chefes de família, a gente acredita que projetos como esse podem impactar muito profundamente tanto na desigualdade de gênero de forma geral quanto na desigualdade de gênero no mercado de trabalho, né? Que é um fator muito forte mesmo da manutenção dessa precariedade mesmo em que nós muitas vezes somos colocados. e aí para que você acesse a plataforma você vai no freelas.net.br a plataforma já está no ar a gente lançou agora nessa semana de junho com várias ações, né? Com lives, ações principalmente nas redes sociais e a ideia é que as mulheres enviem os seus perfis a gente sobe isso na plataforma e a partir desse momento nós vamos começar a buscar também por empresas que se interessem em fazer essas contratações então a gente faz de fato essa conexão do contratante com a prestadora de serviços. Perfeito! Obrigada pela entrevista parabéns pela iniciativa sucesso até a próxima!